Pedreira abençoada, é o seguinte, aconteceu um caso ontem em Pato, na cidade de Patos, na Paraíba, que chocou todo o estado da Paraíba. Um jovem de apenas 14 anos, ele pegou a arma do seu pai e deferiu contra a sua mãe e contra o seu irmão de 7 anos, na cabeça. Eles vieram a óbito na hora e também deferiu contra o seu próprio pai, meu irmão. Ele está gravíssimo no hospital. A princípio, o pessoal pensava que tinha sido alguém que invadiu a casa, um assaltante, coisa desse tipo. Mas as informações que nós temos, que parece que são verídicas, que foi isso que aconteceu. Então, segundo boatos, o que aconteceu foi o seguinte, o jovem estava muito viciado naquele jogo Free Fire, né? A ponto de não querer mais fazer nada, só 100% ligado no celular. E, segundo informações, o pai tomou o celular dele e aí ele, com raiva, pegou a arma do seu pai e fez o que fez. Meu irmão, existe uma influência maligna em todo esse contexto? Ou será que o ser humano é capaz de fazer isso da sua própria natureza? Fale aí, presbítero, abençoado. Olá, bom dia para todos. Saúde e paz na graça do Senhor Jesus Cristo, né? Rapaz, essas coisas já estão se tornando rotina, né? Se tornando comum no nosso dia a dia. É a ação demoníaca, a ação diabólica. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Na verdade, segundo um provérbio, diz que o homem é aquilo que ele fala. Porque aquilo que ele fala é aquilo que ele pensa. E aquilo que ele pensa é aquilo que ele é. A Bíblia fala, em Filipenses, que nós devemos aplicar o nosso pensamento, a nossa mente, em tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que é bom, que é honesto, que é justo. Nisto pensai. Isso é o mandamento. Por quê? Porque a mentalidade, que é a alma humana, o psique do homem, é onde atua a área das tentações diabólicas. Ora, se uma pessoa, ele passa o dia inteiro no celular, jogando free fries, jogos mortais, jogos de combate, de guerras, de guerrilhas, e ele passa sete dias na semana, trinta dias no mês. Então a mentalidade dessa pessoa está sendo conjeturada com aqueles acontecimentos. Então tudo que ele pensa e raciocina é movido, imbuído naquele programa que ele está. Ele se torna uma pessoa violenta. Eu digo que eu já vi pessoas da minha família, filhos, irmãos, que cometeram isso. Que ficaram sem amor próprio, sem afeição natural, de tanta mentalidade de si. Por isso que a Bíblia diz que quando o homem está no pecado, a mentalidade dele é turvada. É cheia de ataques diabólicos. Aí quando você aceita Cristo, em 1 Coríntios 2, versículo 14 e 16, diz que nós recebemos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Já em Romanos 12, diz que nós temos que ser transformados, transformar-vos o vosso pensamento, a vossa mente. Pela renovação do vosso entendimento. Isso, a renovação do vosso entendimento. No capítulo 12, versículo 1 e 2, que é para que nós possamos cultuar isso com o nosso corpo, a nossa vida, o nosso físico, a nossa mente e o nosso espírito. Para que nós não possamos se conformar com esse sistema mundano, diabólico, e ter a nossa mente transformada, o nosso sentimento, o nosso pensamento. Para que nós possamos experimentar qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Veja só. Esse sistema de jogos, Aquelas atrocidades, aquelas tragédias que aconteceram nos Estados Unidos, também lá na... Aquele jovem, ele jogava 24 horas por dia também, constantemente. Só parava para comer. E às vezes para dormir um pouco. E ele pegou uma arma, invadiu o colégio, matou um bocado de alunos e justamente os professores. Aqui em São Paulo, do mesmo jeito. Rio de Janeiro. O ano passado. O ano passado. Essas pessoas, todas as que praticaram isso, são pessoas que são viciadas em jogos. E foram influenciadas por esse tipo de... Foram influenciadas pelos jogos Free Fire, pelos jogos mortais. Porque através desses jogos, existe também uma influencia maligna. Se você pensar em coisas boas e praticar fazer o bem, é nisso que você vai fazer. Se você dedicar seu pensamento, sua mentalidade, nas coisas ruins da vida, é isso que vai praticar. Porque você, antes de praticar, você primeiro pensa, imagina. Por isso que a lei, isso é uma lei espiritual. É como a lei de Deus. A lei de Deus no nosso coração, na nossa vida, é assim. Já dizia assim, o que vocês ouviram, o que foi escrito, não adulterarais, eu, porém, vos digo, que é muito mais sério. A adulteria não é só você ir para o motel e acoplar com a mulher. Mas aquele que atentar no pensamento, a ter um relacionamento com aquela mulher, já no seu coração, somente, já adulterou com ela. Porque ali você já praticou. E quando você vai praticar o ato, você primeiro, você imagina, você planeja. Ô, Pedro, abençoado. Então é isso que aconteceu, eu aviso assim, rapaz. Pedro, abençoado, eu quero enfatizar aqui, nós dois queremos enfatizar para todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, que não quer dizer que isso acontece com todos os jovens. E não queremos também dizer aqui que todos os jogos levam a isso. É porque existem jogos que têm inspiração maligna. Ninguém sabe o que acontece nos bastidores. Não só de jogos, esses jogos violentos, como também de filmes, de novelas. Tem vários atores globais, que nem aquela Karina Bach, ela testemunha que saiu da Globo, deixou de fazer novela, porque ela presenciava muitas vezes cenas de orgias entre os diretores, sabe? Coisas assim, bem, bem, é como é que eu posso dizer, bem tenebrosas. E ela disse que não condizia com aquilo que ela acreditava a respeito de Deus. Então, não são todos os jogos, e não é todos os jovens que irão fazer a mesma coisa, mas que existe o poder da influência maligna aí, né, presidente do abençoado? Verdade, é isso mesmo. Olha, tem um filho meu, ele está com 12 anos, ele gostava de estar jogando. Eu estava sempre conversando com ele, ele disse, olha, tudo que é exagero é pecado e faz mal. Tudo que é excesso, até a comida. Até a comida, é grotonaria. Você tem que tirar um tempo, você pode jogar, brincar, mas isso é um lazer, isso é um passatempo. Não faça disso a sua... Mas tem os tipos de jogos também, não é isso? Isso, tem os tipos de jogos. Ou é todo tipo de jogo? Não, tem os jogos que são mais traçados para violência, para assassinato. Esse aí não pode não, não deve. Não deve, porque isso é influência. Mesmo que você vá uma vez por dia, mas se você passar o dia todo, a semana toda, o mês de todo, é lógico que a sua mente vai ficar turbada e aquilo vai estar entranhada na mente da pessoa. Então, todo esse jogo tem uma essência maligna mesmo, porque tudo que é mal pertence ao diabo e tudo que é bom provém de Deus, meu amigo. É verdade. Isso aí já é o fato da pessoa não se dedicar a isso. Ô, 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 ô. Porque se a pessoa se deixa se levar por aquilo, é aquilo que ele vai praticar. Porque o jogo ensina você a se superar, você ser o matador, eliminar os inimigos. Então, tudo isso na mente da pessoa. Então, quando ele sai do celular, quando ele sai daquele jogo, a realidade dele é outra e ele quer botar aquilo na realidade da vida, o que ele está fazendo no mundo virtual do jogo. É a violência, o crime, o assassinato e a superação. Pedreiro abençoado, veja só uma coisa aqui para exemplificar. Por exemplo, se você pega o seu computador, o seu notebook e você passar o dia todinho baixando hinos de louvores a Deus, MP3. Passou o dia todinho, quando terminar o dia, seu HD vai estar cheio de hinos de louvores a Deus. Se você passar o dia todinho baixando filme de terror no final do dia, o seu HD vai estar cheio de filmes de terror. Então, quando você passa o dia todinho só jogando esse tipo de jogo, que alguns são diabólicos, você vai passar o seu HD, a sua cabeça, a sua mente cheia de coisas que não prestam, que não edificam. Não é isso? É verdade, é desse jeito. Olha, porque tudo que você se dedica àquilo, é aquilo que vai influenciar a sua vida. Agora, você pode, a pessoa pode usar isso como um rolo, um lazer, meia hora, 20 minutos, um dia, uma semana, uma vez na semana. Mas se você fazer isso uma prática, é lógico que é aquilo que vai dirigir a sua vida. Portanto, tanto essa atrocidade, essas tragédias, porque na mentalidade dessas pessoas, influenciadas pelo inimigo, pela violência, pelo pecado, e isso está fazendo com que esse jovem pratique essas atrocidades, esses assassinatos em massa, inclusive na própria família, cometendo, assim, esse infanticídio, né, parricidas, matricidas, matando o pai e a mãe, né, infanticídios, matando os próprios irmãos dentro da própria casa, por causa de um jogo do celular. Naquilo ele aprendeu que o pai ali se tornou como seu inimigo. Na cara que ele foi e tomou o celular dele, ali o pai, para ele, se tornou o seu inimigo, o seu adversário. Então, no jogo, o adversário vai ser eliminado. Meu Deus do céu. E todo aquele que... É a mensagem satânea. É a mensagem satânea. Na mente dele está aquilo. Então, o pai, a mãe e o irmão aqui também, que fazia parte dele, pode ser cúmplice, então ele elimina logo todos, porque é como se fosse um compor contra ele. Então, a mentalidade dele está totalmente danificada por causa desse conteúdo, que permeia a mente dele. Então, quando ele foi frustrado e foi contrariado naquele jogo, naquele desejo, naquela música que ele tinha ali, naquela atrocidade, então o pai já se tornou o seu adversário e o seu inimigo. Então, o ponto final era eliminá-lo. Meu Deus, a gente tem que orar por essa família, porque como é que fica esse pai agora, meu irmão? Sem a família dele, sem parte da família, e saber que o filho que... A gente ora a Deus, né? Meu Deus. Para que as pessoas que vivem nesse jogo, vocês pais, mães, tome cuidado, incentiva a diminuir, amenizar ou até mesmo parar, porque isso afeta diretamente a mentalidade da pessoa. Isso é bíblico. A mente é para estar aplicada com as coisas boas de Deus. A Bíblia diz, nisso, pensai, não nas coisas do mundo. Porque é um campo da mente, é um campo onde o inimigo também trabalha. E é também onde o Espírito de Deus trabalha. Depende de cada um em que vai se deixar levar. Se deixar ser usado por Deus, Deus vai trabalhar na sua mente e você vai ter a mente de Cristo. Se você deixar levar por essas influências más, então é as influências más que serão levadas as pessoas a fazerem isso. O apóstolo Paulo disse assim, se eu pensasse só nas coisas da terra e não pensasse nas coisas do céu, eu seria o mais miserável dos homens. Exatamente. Se enquadra esse contexto aí, se enquadra isso aí, né? É o psicológico da pessoa. É o psicológico da pessoa. E na psicologia diz que aquilo que você pensa é aquilo que você é, realmente. E aquilo que você fala é aquilo que você é. Ô, Prasbito, abençoado. Entendo pelo psicológico. Pedeira, abençoado, a gente aqui não está dizendo que o seu filho, você que está nos assistindo aqui agora, nos vendo, não está dizendo que o seu filho não deva brincar de videogame. Ele pode brincar, sim. Mas você tem que ter muito cuidado, porque o diabo está infiltrado nos mínimos detalhes e, inclusive, muitos jogos têm inspiração demoníaca. Tem o dedo e a mão de Satanás. A gente tem que ter esse cuidado, porque é difícil demais segurar um filho, meu pedido. Eu aqui estava gravando um vídeo dizendo assim, olha, deixa seu filho assistir, não é? É muito fácil. Agora, quem tem filho sabe que eles gostam disso, porque é uma coisa atrativa, que chama o jovem. Mas tem que ter... Tem que ter uma boa conversa. É isso mesmo. Uma boa conversa, um diálogo. Eu vou trazer a Tony, quando eu chegar em casa, eu já vou falar, conversar com ele, chamo ele para sentar, digo, olha, está vendo o que está acontecendo? Aí dou exemplo, mostra exemplo. E para também mentalizar na mente dele que ele pode fazer uso dessas coisas como um entretenimento ou um passatempo, poucos minutos que ele tem em escola, ele tem a tarefa de cada fazer. Então, a mentalidade tem que estar ocupada em tantas áreas. Tem a igreja. Tem a igreja. Mas se ele não pode passar o dia jogando, de maneira nenhuma, jamais permito isso. Não, de maneira nenhuma. É incentivo, orienta. Porque isso aí é uma coisa totalmente diabólica. Que Deus tenha misericórdia das pessoas, da família, né? E desse jovem também. Que Deus venha, que ele venha dar lugar a Deus para que Deus possa eliminar todo o mal da mente dele. E assim possa salvar ele desse mundo terrível. Irmão Raíl, aí a gente dá para ver que ele não é uma criança má. Ele não é uma criança má. Ele foi um surto. Foi um momento que, enfim, aconteceu essa fatalidade que não era para ter acontecido. Isso não faz parte do curso normal da humanidade. Aí se enquadra o que Jesus disse assim, que no final dos tempos, pai contra pai, filho matando pai, pai matando filho. Isso aí se enquadra. Alguém pode dizer, mas desde o princípio que existiu. Não, mas com a intensidade, como hoje nunca houve. A intensidade é mais frequente. Mais frequente. Está se tornando uma coisa natural, normal. Porque isso tudo é procedência maligna e o aumento do pecado. Porque as pessoas se esquecem de Deus, se esquecem de buscar as coisas boas, de pensar no que é bom, honesto e fiel. Nisto pensar, como diz a mãe da Bíblia, e começa a pensar nas coisas malas da vida e quer praticar as coisas ruins como se fossem as coisas boas. É a inversão de valores que está permeando o nosso meio, na sociedade. É pedreiro abençoado. Já imaginou se todos os filhos resolvessem fazer dessa forma quando os pais nos corrigem? Não teria mais paz mais não, porque todo mundo já tinha ido embora. Para misericórdia. Né? Então, gente, passando aqui para trazer esse relato aqui para vocês, pessoal, e vamos orar por aquela família, né? Por aquele, pelo sargento, né? E pelo seu filho também, que a gente tem que ter misericórdia. Só Deus sabe como é que está a vida desse homem vivenciando o que ele está vivendo, viu? Muita fé, muita graça de Deus para ele suportar e superar. E não é o primeiro caso e nem o último, viu? É verdade. Outros e outros, infelizmente, outros e outros vão surgirem por aí, infelizmente. Temos que vigiar. Pois é, meu irmão, se você quiser, o Pedreiro Abençoado aqui tem uma página, a página Águia de Deus, é o Pedreiro Presbítero Railton Dias. Procurem. Lá eu não faço vídeo, lá eu só escrevo, tenho textos bíblicos, tenho estudos bíblicos sobre muitos assuntos. Se vocês quiserem ir lá, pode ir lá para se edificar. É um prazer, né? E passar para as pessoas também. Deus abençoe a todos. Se gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe, comenta, tá bom? Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau. Quem foi que falou que tudo terminou? Quem foi que disse tudo acabou? Quem foi que falou que tudo terminou? Quem foi que disse tudo acabou? Você pode levantar desse chão Dar volta por cima Segurar a bandeira da fé em sua mão Levantar a cabeça e nunca se esqueça Deus ama você Acredite e tente Vai ser diferente Você vai vencer Você não vai desistir Você não vai cair Não vai, não vai, não vai, não Não vai, não vai, não vai, não Não vai, não vai, não vai, não Você pode levantar desse chão, dar a volta por cima Segurar a bandeira da fé em sua mão Levantar a cabeça e nunca se esqueça Deus ama você Acredite e tente, vai ser diferente Você vai vencer Você não vai desistir Você não vai cair Não vai, não vai, não vai, não Não vai, não vai, não vai, não Não vai, não vai, não vai, não